Rosinha, vamos brincar! Ah, vamos! Olha o que eu achei! Toma, Rosinha! Isso aqui é um cachorro de brinquedo! É o Scooby-Doo! É ver a gente brincar! Olha, cachorrinho, se você fizer o que eu falar, você vai ganhar uma recompensa, tá bom? Vamos lá! Pula, cachorrinho! Isso! Agora pula de três patas! Que legal! Agora senta, cachorrinho! Muito bem! Agora me dá a recompensa! Recompensa? Mas pra que recompensa, cachorrinho? Você já fez o que eu falei! Não vai dar, não? Não, cachorrinho, eu tava brincando! Não faz xixi, não! Toma aqui sua recompensa! Obrigada! Ufa! Foi por pouco! Ah! Vovó! A poliçoca quer me pegar! O quê? Vai, poliçoca! Encosta no minutinho pra você ver! Han! Han! Han!